Estamos aqui na cidade de Montezuma, onde fomos acionados para uma ocorrência de desabamento. Chegando ao local, constatamos que tratava de um desabamento de uma igreja. Uma igreja onde havia uma celebração por ocasião do pedido de Natalino. Havia cerca de 300 pessoas no local no momento. Dessas 300 pessoas, 80 foram atingidas por parte do teto que veio a desabar. Essas 80 pessoas foram atendidas aqui no hospital, na região mesmo. Dessas 80, 72 tinham apenas escoriações leves, ferimentos leves. Foram atendidas, feitos pequenos curativos, foram liberadas. Oito vítimas foram atendidas nos hospitais de Tayo Beiras e Janaúba. A perícia foi acionada para verificar as causas do desabamento. A polícia militar se faz presente para fazer a segurança do local. E o corpo de bombeiro fez uma varredura para ver se havia ainda alguma vítima embaixo dos escombros. Mas, felizmente, a gente não teve nenhum caso de óbito e nem vítima presa sob os escombros. A gente encerra por aqui o atendimento, a atuação bombeiro militar, passando as orientações para que não se ademple ao local, para que se mantenha o isolamento. E que se toma os devidos cuidados até a defesa civil municipal potenciar o escoamento da estrutura para a retirada dos pertences que ainda se encontram no local e dos bancos e dos utensílios da igreja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.